E aí, povo! E aí, meu querido, minha querida, você que tá aí do outro lado, a professora Angélica tá voltando, né? A professora Angélica disse pra você que a gente ia pausar pra tomar uma água e nós iríamos voltar, a professora Angélica está voltando aí. Vamos trazer mais questões, vamos dialogar. Quando eu falo que é importante a prática de questões, eu não estou mentindo, o negócio é sério. Nós vamos praticar muito, muito se nós quisermos obter êxito em prova. Então, eu sei que tá aí, que eu já disse antes, né? Não sei a hora que você tá estudando, se você parou no outro vídeo e está voltando agora, tempos depois aí pra poder assistir, ou se você emendou aí, né? Pegou pra assistir tudo aí de uma vez, teve dúvida na questão, volta, assista novamente, entendeu? Por quê? Porque nós precisamos entender, nós precisamos gabaritar a nossa prova, né? Assim, aqui é o lugar de errar, praticando questões, é a hora da gente errar, porque lá na frente a gente não pode errar de jeito nenhum, viu? Pois é, então vamos lá, a gente vai aí caminhar com as nossas questões. Vou jogar mais uma questão pra você aqui na tela, tá? Muito bacana, olha aí. Questão de número 7. E aí a gente tem o seguinte, com referência às palavras, mas, que é conjunção, mas, que é adjetivo, né? De má, as pessoas são más, né? Adjetivo, qualidade. E mais, que é adverbo, assinale a alternativa incorreta. A banca gosta muito desse negócio de correto e incorreto, viu? Só pra você poder ficar ligada aí do outro lado, a banca adora esse negócio de correto e incorreto, tá? Então nós temos aí, letra A. A espada vence, mas não convence. Letra B. E aí, o que que nós temos como resposta, né? No item 7, onde nós temos aí as palavras mas, conjunção, mas com acento adjetivo, e mais advérbio. O que que a gente tem aí como incorreto? Qual a alternativa está incorreta, hein? Já pensou, associou direitinho? Então vamos ao gabarito, olha só. Alternativa A. Pessoal Angélica, por quê? Por que que a gente tem a espada vence, mas não convence, como alternativa incorreta? Por quê? Porque aí na letra A, deveria acontecer a conjunção coordenativa adversativa, mas. A espada vence, mas não convence, tá vendo? Nós deveríamos ter aí a alternativa A no contexto, tá vendo? Trocando aí o mais, né, por mas, tá bom? Em todas as outras alternativas está correto. E quando nós temos lá o estudo das classes de palavras no nosso certame, né, no edital, no conteúdo programático, veio aí essas classes de palavras, nós precisamos estudar todas, entendeu? Nós precisamos ter domínio de todas as classes de palavras, entendeu? Pra gente poder associar direitinho e não errar, viu? Pois é. Mais uma questão aí na tela pra gente, eu vou jogar a questão de número 8 agora pra gente, olha só. Nós estamos aí, né, na nossa prática, com destino a nossa aprovação, e vamos lá pra questão de número 8, olha aí. Ainda no âmbito da sintaxe, propriamente uma questão de regência, olha aí que nos deu uma questão de regência, né? Olha o que a gente tem aí. Podemos analisar nos enunciados seguintes a ocorrência do acento indicativo da crase. Olha aí, então nós podemos analisar nos enunciados seguintes a ocorrência do acento indicativo da crase. Vamos lá. Um governo demagogo costuma se referir a questões políticas com exagero populista. Vamos ao item, mas vamos continuar aí. A essa realidade, muitos fazem críticas severas. 2. Políticas de inclusão submetidas a critérios de renda seriam socialmente mais eficazes que as cotas raciais. Nós temos o 3 aí agora, ó. A pesquisa publicada pela Folha foi atribuída uma grande responsabilidade, pois foram anunciadas a tempo mudanças significativas. E nós temos, frequentemente o mercado financeiro se vale de vendas a prazo para incentivar o público a comprar mais. O encontro sobre, item 5, o encontro sobre políticas de inclusão racial acontecerá de 10 a 12 deste mês. De 8 às 12 horas. De 8 a meio-dia, né? Às 12 horas. Beleza, diante desses 5 itens aí que a gente visualizou, que nós estamos lendo aqui em questões, você, né, que está se preparando aí para essa prova. Nós temos, está correto o uso do acento grave, né, do acento indicativo de crase, apenas onde? Onde que, analisando aí o uso, né, do acento indicativo da crase, onde está correto? Será que é na letra A? Somente nos itens 2 e 3? Será que é na letra B, nos itens 1, 2 e 3? Será que é na letra C, nos itens 1, 2 e 4? Ou será que é na letra D, nos itens 3 e 5? E aí, qual a alternativa nós temos como correta? A professora Jérica vai deixar você pensar um segundinho para a gente poder dar resposta aqui, beleza? Para a gente trazer resposta aqui. Então, pensa aí, associa direitinho, para a gente poder visualizar em qual alternativa a resposta está correta. Olha só, vamos ver aí em qual alternativa a resposta se encontra de forma correta. E aí, A, B, C ou D? O que é que nós temos? Vamos ao gabarito? Olha aí, gabarito, letra A. Professora Jérica Misericórdia, que questão gigante, verdade. Mas é uma questão atualizada para você aí se praticar para a sua prova. Pode esperar uma questão desse tamanho na sua prova? Claro que pode. Todas as questões que eu estou trazendo para você são questões atualizadas da banca. Então, esse tipo de questão, a questão caiu recente, é uma questão válida, claro, porque caiu agora em prova. E você pode se preparar aí, porque o negócio vai ficar muito delicioso se você tiver que responder. É, caiu uma questão dessa na sua prova para você poder gabaritar, viu? Então, resposta aí, letra A, nós temos aí bonitinha a resposta, sabendo que o uso do acento grave só está correto na 2, na 3, porque olha só, políticas de inclusão submetidas a critérios de renda seriam socialmente mais eficazes que as cotas raciais. E no 3 tem, a pesquisa publicada pela folha foi atribuída, a pesquisa, uma grande responsabilidade. Então, ó, foi atribuída, ou melhor, uma grande responsabilidade foi atribuída pela folha, a pesquisa publicada. Está certíssimo o uso do acento aí indicativo da crase. No 2 não tivemos, né? Pois é, por quê? Porque o A, critérios de renda aí, critérios é palavra masculina, então não tem crase no A, né? Não acontece o acento indicativo da crase no A, não tem. E em todas as outras, na 1, na 4 e na 5, nós tivemos erros. Porque olha na 1, um governo demagogo costuma se referir a questões políticas com exagero populista. Nós temos aí, um governo demagogo costuma se referir a quê? A questões, né? Se você usar o A no singular, igual ele aconteceu antes da palavra questões aí, que é um substantivo plural, né? Feminino está no plural, o A tinha que acontecer sem o uso da crase. Está vendo? Ou você deixa o A sem o uso da crase, ou você joga ali no plural as questões e coloca o acento grave nele, entendeu? É isso que acontece. Agora, na próxima, que é a 4. Frequentemente o mercado financeiro se vale de vendas a prazo. A palavra prazo é masculina, então não tem que acontecer o acerto indicativo da crase no A antes da palavra prazo, ok? E aí nós temos o item 5, olha só. O item 4, né? Ainda tem aí, ó. A comprar mais. Antes de verbo também não acontece o acento indicativo da crase no A não, viu? Beleza. Aí nós temos. O encontro sobre políticas de inclusão racial acontecerá de 10 a 12 deste mês. Olha só. De 10 a 12 deste mês. Beleza. 10 a 12. Olha aí a crase no A. De 10 a 12. Não. Para que tenha crase no A aí deveria ser da 10 a 12, né? Que também não dá sentido. Então não tem nada a ver eu falar de 10 a meio dia. Só que o A ali não vai ter crase por causa do de que aconteceu logo atrás. Entendeu? E nem de 8 às 12 horas. Olha só. Também não pode por causa do de. Se fosse das 8 às 12, ok. Mas de 8 às 12 não tem jeito não, tá? Beleza. Aí a gente sabe isso aqui. Bacana, bacana, bacana. Entendemos tudo direitinho aí. Agora nós vamos para a questão de número 9, tá? Olha só o que nós vamos ter na questão de número 9 aí. Olha aí. Assinale a alternativa que contenha palavras do texto acentuadas corretamente pelo mesmo motivo. Questão de acentuação gráfica é questão de prova para a gente. Nós precisamos saber porque acentuação, pontuação e ortografia está em alta aí, né? Nos concursos públicos atuais. Então vamos para uma questão. O que é que nós temos aí acentuadas corretamente pelo mesmo motivo? Olha, se é pelo mesmo motivo, ou é tudo oxítona, ou é tudo paroxítona, ou é tudo proparoxítona, ou se encaixa na regra do hiato, nós temos tudo dessa forma, tá? Então vamos observar direitinho aí, olha só. Nós temos aí A, B, C ou D. Olha o gabarito. Letra A. Pessoal Angélica, por que letra A acentuadas pelo mesmo motivo? Porque olha só. Lá na letra D nós temos invisíveis e Belém. Invisíveis para oxítona, Belém, oxítona. Beleza. Já é monossílaba. Visível é paroxítona. Nós temos pública e experiência. Pública é proparoxítona e experiência é paroxítona. Então nos sobra a letra A. É detalhe, né? Entende-se que histórias, né? Nós temos aí uma paroxítona e prêmio também. Então nós temos a letra A aí acentuadas, né? As palavrinhas pela mesma razão. Pelo mesmo motivo. Ok? Beleza então. Mais uma questão na tela. Olha só. Questão de número 10 pra gente aí. Olha aí. Entre as palavras destacadas, a que não, não é acentuada pelo mesmo motivo das outras. Aquela que não é acentuada pelo mesmo motivo das outras. Qual é? Síndrome, cafeína, hereditária ou remédios. Qual aí, qual palavrinha não é acentuada pelo mesmo motivo das outras? E aí, o que é que a gente tem? Olha só. Entre as palavras destacadas, né? O que é que a gente tem aí? Olha só. Nós temos A, B, C ou D. Uma vai diferenciar das outras em relação à acentuação, tá? Então não é acentuada pelo mesmo motivo das outras. Vamos ver aí como é que funciona. Já gabaritou? Eu espero que sim, hein? Nós temos síndrome, temos cafeína, temos hereditária e temos remédios. E aí, o que é que nós vamos ter como diferente? Olha só, letra B de bola. Professor Angélica, cafeína é diferente das outras? Sim. Porque em todas as outras, olha, na síndrome, na hereditária e em remédios, entende-se que nós temos o quê? Proparoxítona, né? Nós temos aí uma proparoxítona. Agora, na palavra cafeína, nós temos um hiato. Tá vendo como é que funcionou? Temos um hiato na letra B, por isso se difere das demais, ok? Então nós temos aí, né, que não é acentuada pelo mesmo motivo das outras nessa razão, tá? Às vezes até caberia um recurso aí, porque síndrome tá visível que é proparoxítona na letra A, mas a letra C e a letra D pode dar uma paroxítona também, né? Então às vezes alguém deve até ter entrado com recurso numa questão como essa, mas visivelmente a gente vê a letra B onde só tem um hiato e não tem hiato em nenhuma das outras alternativas. Então por essa razão fica sendo a letra B a resposta correta, né? Mas alguém pode ter entrado com recurso aí nessa questão, pelo fator que a professora Angélica colocou pra você aqui, ok? Ok? Beleza, vamos continuar então. Questão de número 11 agora, olha só. O que nós vamos avaliar na questão de número 11? Ao realizar um ato de comunicação verbal, o indivíduo escolhe e seleciona as palavras pra depois organizá-las e combiná-las, olha só, conforme a sua vontade. Olha a questão de número 11. E todo esse trabalho de seleção e combinação não é aleatório, não é realizado por acaso, mas está intimamente ligado à intenção do emissor. Assim sendo, a linguagem passa a ter funções. Beleza. Então, a respeito das funções de linguagem e suas definições, assinale a alternativa correta. Letra A, função fática, a mais comum das funções da linguagem, voltada para a informação, para o próprio contexto. A intenção é transmitir ao receptor dados da realidade de uma forma direta e objetiva, com palavras empregadas em seu sentido denotativo. Letra B, função referencial, é a mensagem centrada no destinatário. Ocorre quando a intenção do emissor é influenciar o destinatário. Quando a mensagem está centrada no destinatário em forma de ordem, apelo ou súplica. Temos a função apelativa ou conativa da linguagem. Letra C, função emotiva agora. É o texto em primeira pessoa, quando a intenção do emissor é posicionar-se em relação ao tema que está abordando. É expressar seus sentimentos e emoções. Sempre resulta um texto subjetivo, escrito em primeira pessoa. E nós temos aí na letra D, nenhuma das alternativas. Você estudou o contexto de funções? E nossa homenagem, professor Angélica está espirrando aqui. Você estudou a respeito das funções de linguagem? Professor Angélica até chegou a espirrar, viu? Tanta alergia aqui. Olha só, estou até meio rouca também, né? O negócio está bom, não. Mas vamos lá. Você estudou sobre esse contexto aí de funções de linguagem? Se você tiver estudado, você vai saber a resposta correta, né? Você vai assinar lá o item que contém a resposta correta. Com relação à letra A, função fática. Letra B, função referencial. Letra C, função emotiva. E letra D, nenhuma das alternativas anteriores. E aí? O que é que nós vamos ter? Hein, pessoal? E aí? O que é que nós vamos ter? Olha só. Deixa a professora Angélica colocar o gabarito na tela pra você. Olha aqui. Letra C, tá? Gente, é muito importante nós estudarmos as funções da linguagem. Consta no nosso cronograma programático. É questão de prova pra gente. E você que está aí do outro lado não pode deixar de visualizar de jeito nenhum. Porque isso aqui não tem regra. Isso é leitura. É você ir lá, pegar o conteúdo de função da linguagem e estudar, associar. Porque foi cobrado. Se não tivesse sido cobrado em prova recente, professora Angélica não teria trazido isso aqui pra você. Então, você vai associar, porque isso foi cobrado em prova. Olha só. Foi cobrado em prova. Então, nós precisamos ter conhecimento disso aqui, tá? Então, olha só aí. Letra C. É a única que está correta. É a função emotiva. Já fique sabendo, então, que é o texto em primeira pessoa. Que é quando a intenção do emissor é posicionar-se em relação ao tema que está abordando. É expressar seus sentimentos e emoções. Sempre vai resultar num texto subjetivo, sim. Porque volta pra primeira pessoa, pro sentimento dele. Não é verdade? Pois é. Então, a letra correta é a letra C. Ah, professora, por que a letra A não está correta? Vamos voltar lá. Vamos fazer leitura do material. Porque agora, no momento de correção de questão, nós vamos fazer leitura de material? Não. Você vai voltar bonitinho, fazer a leitura, entender cada função e se preparar para poder deparar com uma questão dessa, né? Em situação de prova pra você. Beleza? Pois é. Tem que ler. Não adianta, não. Não é como pronome, não é como verbo, não é como conjunção. Que temos regras. Aqui não. Aqui é leitura. Precisa ler e entender cada função para poder associar a situação de prova. Ah, professora, eu vou chutar. Misericórdia. Não gosto nem de escutar esse negócio. Mas vamos lá. Olha só. O emprego correto do artigo definido com os nomes dos estados brasileiros é... Olha o que a banca já cobrou. Olha o que a IBFC já cobrou. Acre, Goiás, Sergipe e São Paulo. E ali? O que nós vamos ter aí? Com o emprego correto do artigo definido O. Olha só. Olha o que a gente tem aí com o nome dos estados brasileiros. Olha aí. Nós temos o Acre. Nós temos o Goiás. Nós temos o Sergipe. Ou nós temos o São Paulo. O que você acha aí do outro lado? O que você acha aí do outro lado? E você que estudou o artigo, né? Você que tem o nosso preparatório, professora Angélica, fala com você. Lá na matéria do artigo, tem uma situação dessa que eu falo que pode ser situação de prova e é de verdade. Então, olha o que a gente tem aí. Acre, Goiás, Sergipe ou São Paulo. Qual é a resposta correta? O O com os nomes dos estados brasileiros. Colocar o O aí antes do nome dos estados brasileiros para acertar a questão. Qual alternativa é correta? Olha aí. Letra A. Nós temos na letra A a alternativa correta. Tá vendo? Pois é. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Na letra A, a alternativa acontece. Na letra A, a alternativa correta. Então, nós temos que ter muito carinho com a questão dessa situação de prova. É o Acre. Você não fala o Goiás? Você não fala o Sergipe? Você fala Goiás é um estado bonito? Você não fala o Goiás é um estado bonito? Não, você não fala isso? Você não fala assim, ah, o Goiás é lindo? Não, você fala Goiás é lindo. Goiás, você já vai direto no nome. Você não usa o artigo antes, tá vendo? Ah, você não fala o Sergipe é maravilhoso? Você fala assim, lá em Sergipe? É assim, assim, assim. Sergipe é um lugar muito bonito. Tá vendo? É um estado muito bonito. Aí você tem São Paulo. Você fala o São Paulo é maravilhoso. Você fala São Paulo é maravilhoso. Olha só. Tá vendo? Então, mas quando você se refere ao Acre, você fala, né? O Acre é um estado bacana. Tá vendo? Então, nós temos resposta em letra A. Beleza? Mais uma pra gente aí, olha. Questão de número 13. Assinale a oração que expressa pena. Olha aí. Assinalar a oração que expressa pena. Nós estamos diante aí de uma interjeição, tá? E aí o que que acontece? As interjeições, elas podem acontecer em prova? Sim. Não é à toa que a IBFC colocou pra você aqui essa questão. É pedindo onde há uma expressão de pena aí. Então, cuidado. Porque isso aí acontece em questões de interpretação. Porque aí, ó, se pediu a oração que expressa pena, você vai ter que interpretar pra conseguir gabaritar. Letra A. Chega? Não aguento mais. Letra B. Quem me dera ganhar uma herança? Letra C. Pobre, coitado, nem casa tem. Letra D. Bravo? Cante mais uma vez. E aí, onde nós temos o expressar da pena? Na letra C, olha só, pobre, coitado, nem casa tem. Olha aí o que que a gente tem aí como resposta correta, tá vendo? Isso é questão de prova. Caiu aí, né, recente em situação de prova, ok? E aí é interpretar, né? Porque é o sentido, o contexto que expressa pena, você vai ter que associar. Só que aí entrou a questão da interjeição na jogada. E interjeição é a última classe gramatical aí que a gente estuda no nosso conteúdo, dentro do nosso preparatório, beleza? Agora, olha só, mais uma questão. Quanto à regência, olha onde a gente foi agora. Lá para a regência verbal, tá? Olha aí. Quanto à regência verbal, assinale a alternativa correta. Olha só. Resido na rua Monte Castelo. Ele sempre aspirou o cargo de diretor executivo. A peça não agradou os cítricos. Olha só. Os cítricos. Ah, que chique. Os críticos, tá vendo? Pois é, já tem bola, não tem para ler. É os críticos. Não sei onde que a gente almoce. Aqui vale tudo, né? Vale trocar as palavras, vale fazer tudo, né? Misericórdia. Só não vale lá na prova, viu? Pois é. Então, olha só. A peça não agradou os críticos. E letra D. Adoro aspirar ao perfume das flores. Então, nós temos aí letra A, letra B, letra C, letra D. Onde está a alternativa correta com relação à regência verbal? Esse conteúdo de regência é conteúdo de prova. Qualquer coisa dentro da língua portuguesa pode ser conteúdo de prova. E aí, o que é que nós vamos ter? A, P, C ou D. E aí? Vamos lá, associar? Resíduo na rua, resíduo na rua Monte Castelo. Ele sempre aspirou o cargo de diretor executivo. A peça não agradou os críticos. Adoro aspirar ao perfume das flores. Correto onde? Na letra A. Nossa senhora Angélica, eu nem imaginava que resíduo na rua Monte Castelo. É a alternativa correta. Para mim, podia ser a letra B que fosse. Mas vamos entender? Vamos associar. Por que é que não é tal alternativa? Olha só. Na letra B, por que não pode ser a letra B? Porque tem assim. Ele sempre aspirou o cargo. Aí, nós entendemos. O verbo aspirar no sentido de desejar. Olha aí. Ele tem que ser transitivo indireto. Aspirar no sentido de desejar. Beleza? Aspirou ao cargo. Na letra C, nós temos. A peça não agradou os críticos. Quem agrada, agrada a alguém. Então, não agradou aos críticos. Então, nós temos aí. Adoro aspirar o perfume das flores. Adoro aspirar ao perfume, não. Adoro aspirar o perfume. Por que o perfume? O que que acontece? Esse o perfume das flores aí, esse ao perfume, o verbo aspirar aí, ele teve sentido de tragar, né? Puxar o perfume, tá? Então, não é aspirar ao. É aspirar o. Beleza? Então, sobra pra gente aí a alternativa correta. Quem se reside, se reside em algum lugar. Mora em algum lugar. Então, é na rua fulano de tal. Beleza? Pois é. Mais uma questãozinha aí pra gente poder praticar. Olha só, questão de número 15. O sentido atribuído pelo autor à frase. O que isso tem a ver com o meu café com leite? Está expressa em outras palavras na alternativa. Olha. Então, o que isso tem a ver com o meu café com leite? Olha aí. Esse sentido atribuído aí está expresso em outras palavras em qual alternativa? Na letra A. Até que ponto isso desperta o interesse dos cientistas? Na letra B. De que modo nós poderíamos contribuir para isso? Letra C. O que isso tem a ver com o meu café com leite? Por que eu deveria ver, ou crer na veracidade disso? E letra D. Como isso pode impactar no meu cotidiano? O que isso tem a ver com o meu café com leite? Qual alternativa pode ser reescrita aí, sem mudar o sentido, né? Aí, em outras palavras. Vamos lá? Letra D, né? Eu tenho certeza que você gabaritou esse negócio. Por que? Quando eu falo assim, ó. O que que isso tem a ver com o meu café com leite? E como isso pode impactar no meu cotidiano? É a mesma coisa. O que que isso tem a ver com o meu café com leite? O que que isso vai modificar pra mim aí, né? O que que vai impactar no meu cotidiano? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. A IBFC trouxe uma questão como essa, né? Onde você vai reescrever, avaliar uma reescrita, em outras palavras, sem haver perda de sentido. A IBFC trouxe isso aí pra gente. Viu? E aí é o seguinte, vou pausar novamente, tá? Vou parar porque eu vou tomar um café agora. E daqui a pouquinho eu volto com você, tá? Se você tiver dúvida em qualquer questão, volta, assista ao vídeo novamente. Viu? A partezinha da questão. Que eu volto já já pra gente poder continuar. Viu? A partezinha da questão. Obrigado.